Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos usaram o ALMA, as antenas gigantescas do ESO no Chile, para fazer a imagem de um disco de gás frio ao redor do buraco negro Sagittarius A estrela, o buraco negro da nossa galáxia. Nesse vídeo aqui, vocês vão entender um pouco por que a imagem do nosso buraco negro é tão complicada assim de ser feita. Vocês sabem, né, que o EHT fez a imagem dos Sagittarius A estrela e da M87. Da M87 já foi publicada, o nosso aqui ainda não, e nós vamos entender por que. E também isso aí que os astrônomos fizeram de fazer essa imagem desse disco de gás frio ao redor do buraco negro da nossa galáxia. Isso aí é a primeira vez que eles conseguiram fazer na história. Mais um fato inédito aí para a astronomia. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Tenho falado sempre, vou falar até o dia do nosso evento, dia 21 de julho de 2019, vamos fazer um evento comemorativo dos 50 anos da ida do homem para a Lua. Vai ser um evento presencial em São Paulo, vai ser muito legal, vai ser o domingo inteiro com muito conteúdo, muito conhecimento para todos vocês. junto comigo lá vai estar o Paulo Sobreira, da Associação dos Planetários da América do Sul, vai estar o grande Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, vai estar o Schwarza, do canal do Schwarza, vai estar também o Pablo Nogueira, editor-chefe da Scientific American Brasil, e vai estar também o Naelton, do Planetário do Rio de Janeiro. Vai ser um domingo inteiro de muito conteúdo, nós vamos falar sobre a contextualização histórica, vamos falar sobre a ida do homem para a Lua, vamos falar também das conspirações que surgiram, vamos falar das tecnologias, vamos terminar o dia num belo bate-papo, numa bela mesa redonda, falando sobre a missão Ártemis, que é o retorno do homem para a Lua. O primeiro link está aí na descrição, para você comprar o seu ingresso e fazer parte desse domingo festivo com a gente. Espero todos vocês lá, porque realmente vai ser muito legal, e na hora de você comprar o ingresso, preste muita atenção, porque você pode selecionar ali a opção que o certificado desse evento serve para você como curso de extensão. Isso aí tem uma grande validade para quem está na universidade, você que está cursando aí o ensino universitário, isso aí enriquece muito o seu currículo, então venha fazer parte desse domingo aí, que vai ser muito festivo, vamos comemorar os 50 anos da ida do homem para a Lua. Espero todos vocês lá. Como eu falo sempre, vamos ficar aqui 10 minutinhos, 15 minutinhos, batendo papo sobre algo importante, interessante e inédito, que os astrônomos nos apresentam quase todos os dias. Nessa altura do campeonato, todo mundo aqui já sabe que no centro da Via Láctea existe um buraco negro que tem uma massa equivalente a 4 milhões de vezes a massa do Sol, e que está localizado a 26 mil anos-luz de distância de nós. Esse buraco negro recebe o nome de Sagittarius A Estrela, ou SGR A Estrela. Esse estrelinho aí que a gente coloca, a gente coloca um asterisco, então quando você vê o A asterisco, é o Sagittarius A Estrela, o buraco negro da nossa galáxia. Como vocês sabem também, o SGR, aí são o Sagittarius A Estrela, vamos falar assim que vai ser melhor, ele foi um dos buracos negros aí que foi imagiado pelo EHT, o Telescópio do Horizonte de Eventos, daquela grande campanha, que apresentou para nós a foto do buraco negro, o Sagittarius A Estrela também foi imagiado. fizeram a imagem do Sagittarius A Estrela e da M87. Eles mostraram só a foto da M87. A do Sagittarius A Estrela ainda não mostraram, e nesse vídeo, se você ficar até o final, você vai entender por que que a foto do nosso buraco negro, embora ele esteja aqui do lado, 26 mil anos-luz de distância, bem pertinho de nós, ele é muito mais complicada de ser feita e de ser apresentada do que o da M87, que está a dezenas de milhões de anos-luz de distância. Fica até o final para você entender isso direitinho. Ao redor do nosso buraco negro, os astrônomos já mapearam, já imaginaram uma boa parte de coisas, já viram estrelas com órbitas muito loucas ali, estrelas que são aceleradas, e com isso a gente descobre que tem um buraco negro, já viram nuvens de gás passando por ali também, já calcularam também um reservatório de gás quente, e eles até então estimavam que existiria um reservatório de gás frio ao redor do nosso buraco negro. Porém, esse reservatório de gás frio, ele nunca foi, nunca até agora, tinha sido imagiado. Tudo que os astrônomos faziam imagem era desse gás aquecido, desse gás quente. O buraco negro, como eu falo para vocês, ele tem várias partes, né? Uma das partes do buraco negro é esse disco de acreção, onde o gás é aquecido a cerca de 10 milhões de graus Celsius. O que acontece quando você atinge essa temperatura? Quando atinge essa temperatura, esse gás começa a emitir radiação na frequência, no comprimento de onda, dos raios-x. E por isso que a gente consegue ver, ver, determinadas, digamos assim, características que levam a crer a existência dos buracos negros foi graças a isso. Então, com o Chandra, com o XMM-Newton, com o Nustar, que são grandes telescópios espaciais dedicados à observação no raio-x, é possível ver esse raio-x, porque a emissão desse raio-x, porque o gás ali, ele está superaquecido na casa dos 10 milhões de graus Celsius. Porém, existe um disco de acreção formado por gás frio, um gás que está na temperatura de 10 mil graus Celsius. Nessa temperatura, você não tem a emissão de raio-x, então a gente não consegue observar. Não conseguia até agora, porque agora os astrônomos usaram as antenas do ALMA, do ESO, no Chile, e apontaram para os Sagitários, a estrela, e devido às interações que acontecem ali, entre os átomos de hidrogênio, principalmente, esse gás frio, ele emite radiação no comprimento milimétrico e submilimétrico de ondas de rádio, que é esse comprimento de onda que o ALMA, ele é especialista em observar. Então, os astrônomos apontaram para lá as antenas, e, pela primeira vez na história, conseguiram fazer a imagem do disco de gás frio ao redor do buraco negro da nossa galáxia. Para vocês terem uma ideia, isso é muito complicado de ser feito, tá? Olha só, o disco está a uma distância de um centésimo de anos-luz dos Sagitários à estrela, ou o equivalente a mil vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso aí não é nada nas dimensões galácticas que a gente fala. Além disso, né, a massa de hidrogênio desse disco de gás frio, ela é cerca de um décimo a massa de Júpiter, ou 0,001 vezes a massa do Sol. E a imagem que vocês estão vendo aí, vocês vão ver que ela tem uma parte azulada, azul, e uma parte avermelhada, uma parte vermelha. O que é isso? Essa parte azul mostra o gás que está vindo na nossa direção, e a parte vermelha mostra o gás que está indo para longe de nós. Quando os astrônomos viram isso, quando eles compuseram tudo isso, eles notaram o quê? Que esse disco, essa diferença de cor, o gás que está vindo na nossa direção e o gás que está indo para longe de nós, isso aí mostra claramente que esse disco, ele está girando. Então, o disco de gás frio, ele está girando. Quais são as implicações disso tudo? Temos várias implicações. A primeira de todas é que é a primeira vez que os astrônomos conseguem ver algo que eles acreditavam que existia. Eles estimavam que existia esse disco de gás frio, mas eles nunca tinham conseguido observar. Então, é a primeira vez que você tem imagem desse disco de gás frio. Outra coisa, esse disco, esse disco de acreção, mostra, dá pistas para os astrônomos de como o nosso buraco negro se alimenta. Além disso, mostra também a complexa relação que existe entre o buraco negro e o ambiente ali, a vizinhança galáctica, onde está o buraco negro, sagitários, a estrela. E, essa imagem aí, mostra o porquê que é difícil fazer a imagem do nosso buraco negro. Por quê? Os astrônomos, quando eles fizeram a imagem do M87, o que eles viram ali? Eles viram a sombra que o horizonte de eventos faz no gás superaquecido a altíssima velocidade que está atrás ali do buraco negro. Por quê? Aquele buraco negro da M87 é um buraco negro muito ativo. Ele está engolindo muita matéria. É o contrário do nosso. O nosso não está com essa atividade toda. Então, ele não tem aquela grande emissão que o buraco negro da M87 tem. Ele tem esse disco frio ali ao redor dele. Esse disco dele está muito frio. E esse disco frio aí dificulta a gente enxergar o buraco negro. Como eu falei, o bom é quando você tem a parte quente emitindo o raio-x e a gente consegue ver aquele raio-x. Quando você tem a parte fria, ela emite ondas de rádio e aí você tem que acertar muito bem a frequência do seu receptor para você poder detectar aquela emissão. O que é muito complicado. Ainda mais usando toda aquela problemática de você usar da Terra girar, de você usar várias antenas, de você usar interferometria e tudo mais. Isso aí dificulta ainda mais o trabalho. E por isso que a imagem do buraco negro, sagitários à estrela, ela é muito mais difícil de ser feita do que a do buraco negro da M87, mesmo o nosso buraco negro estando aqui do nosso lado a apenas 26 mil anos-luz de distância. Além disso, né, essa imagem aí desse disco de gasfrio, ela traz pistas sobre o comportamento do buraco negro e também ajuda a revelar alguns de seus segredos. A imagem vai sair. Só que agora vocês vão entendendo, aos poucos, por que que ela é tão complicada assim de ser feita, tão mais complicada de ser feita do que o da M87. Mas é muito legal. Uma coisa inédita. Fazia tempo que eu não trazia vídeo aqui sobre o buraco negro. Então tá aí mais um sobre os sagitários à estrela e o seu disco de gás frio. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês. Agora, como vocês sabem, teve o jabá do evento lá no começo e agora no final temos jabá também. Primeiro link na descrição. spacetodaystore.com Tá esfriando. Vai esfriar mais. Passe na spacetodaystore e adquira logo o seu moletom pra você passar o seu inverno quentinho e aquecido com a coleção da spacetodaystore.com Primeiro link na descrição. E fala também do botãozinho aqui no YouTube pra você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail pra spacetodaysite.gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Isso vale para o patreon.com.br Space Today, para o apoia.se.br Space Today. O pessoal lá bate papo. É muito legal. Então venha fazer parte do grupo de apoiadores do Space Today. Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês. Agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.